Temos aqui uma figura com quatro lados, ou um quadrilátero, em que dois dos lados são paralelos entre si. Por definição, isto é um trapézio. Trapézio. O que queremos fazer é, tendo em conta as dimensões que nos dão, descobrir a área deste trapézio. Vamos pensar nisto. O que é que obteríamos se multiplicássemos esta base, esta longa base com comprimento 6, vezes a altura 3? O que é que obtemos se multiplicarmos 6 por 3? Bem, isto seria a área de um retângulo com 6 unidades de largura por 3 unidades de altura. Isto dar-nos-ia a área de uma figura que pareceria qualquer coisa, como... Vou fazer isto a rosa. A área de uma figura que se parecesse com isto seria 6 vezes 3 e daria esta área toda aqui. O trapézio é claramente menor que isto, mas vamos continuar com esta experiência. Agora, o que aconteceria se fizéssemos 2 vezes 3? 2 vezes 3. Assim, estaríamos a descobrir a área de um retângulo com largura 2 e altura 3. Podem imaginar isso como sendo este retângulo aqui. Este retângulo aqui. Este é o retângulo 2 vezes 3. Aparentemente, a área do trapézio deverá ser qualquer coisa entre estes dois números. Talvez esteja mesmo a meio destes dois números, porque se olharem para a diferença entre estes dois retângulos, deixem-me colori-los. Esta é a diferença de área do lado esquerdo. E esta é a diferença de área do lado direito. Se nos focarmos no trapézio, conseguem ver que, se começarmos pelo retângulo mais pequeno, amarelo, ele reclama metade da área. Metade da diferença entre o retângulo mais pequeno e o maior, do lado esquerdo. É exatamente metade da área do lado esquerdo. E corresponde a metade da diferença entre o maior e o menor, do lado direito. Faz todo o sentido que a área do trapézio, esta área toda aqui, seja, de facto, a média. Que esteja a meio caminho entre o retângulo menor e o retângulo maior. Vamos tirar a média destes dois números. 6 vezes 3, mais 2 vezes 3, tudo isto sobre 2. Quando pensarem na área de um trapézio, basta olharem para as duas bases, a maior e a menor, multiplicam cada uma delas pela altura e depois podem calcular a média. Também podem ver isto como 6 mais 2. E agora só estou a pôr em evidência o 3 aqui. 6 mais 2, 6 mais 2 vezes 3, vezes 3 e tudo isto sobre 2. Que é o mesmo que, estou só a escrever isto de várias formas diferentes. São tudo formas diferentes de pensar nisto. 6 mais 2 sobre 2 e depois tudo isto vezes 3. Podem ver isto como a média do retângulo menor e do retângulo maior. E, nesse caso, multiplicam cada base pela altura e depois fazem a média. Também podem ver isto como a soma dos comprimentos das bases e o multiplicam pela altura e dividem por 2. Ou também podem ver isto como a média dos comprimentos das bases e multiplicar por 3. Isto dá-vos outra forma interessante de pensarem nisto. Se calcularem a média destes dois comprimentos, 6 mais 2 sobre 2 é 4. E isto seria uma largura que pareceria qualquer coisa como... Deixem-me fazer isto. A laranja. Uma largura 4 que pareceria qualquer coisa como isto. Uma largura 4 pareceria qualquer coisa como isto. E, multiplicando isso pela altura, daria um retângulo exatamente como este. Que fica exatamente a meio entre as áreas do retângulo maior e do retângulo menor. Isto são tudo afirmações equivalentes. Agora, vamos calcular esta área. Podíamos resolver de qualquer destas formas. 6 vezes 3 é 18. Isto é 18. Mais 6 sobre 2 é o mesmo que 24 sobre 2, que é 12. Também podem resolver desta forma. 6 mais 2 é 8. Vezes 3 é 24. A dividir por 2 é 12. 6 mais 2. A dividir por 2 é 4. Vezes 3 é 12. De qualquer das formas, a área do trapézio é igual a 12 unidades quadradas.